Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu recebi da Romwe É a loja que eu mais recebo roupas Na verdade eles me dão um valor X Onde eu escolho as roupas que eu quero, as peças que eu mais gosto Porque afinal é melhor a gente escolher do que vir uma coisa que a gente não vai usar e etc Então hoje eu separei pra vocês as coisas que eu recebi nesses últimos meses Aí no mês passado, pra esse mês E são bastante coisas Por esse motivo eu vou fazer um vídeo só desta loja Eu ia fazer com todas as lojas que eu recebi Só que ia ficar muito longo Então eu preferi fazer desta loja e o próximo das outras que ficaram Então eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu recebi E vou tentar deixar o link aqui embaixo pra vocês encontrarem Tem peças que já esgotaram e vocês não conseguem ter mais acesso Mas tem peças que ainda estão à disposição lá na loja pra vocês Eu vou começar com aqui uma das peças que eu mais gostei Que foi esta saia mullet vermelha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que linda Ó, ela aqui é menor E ela tem um forro pra não ficar transparente Vestido Ele veio o cintinho de colocar aqui Esse eu já fiz look Deixarei aí o link embaixo pra vocês conferirem Shorts Olha que lindo Aqui ele é rasgado Aqui Atrás ele tem uns rasgadinhos também Esta saia Olha que perfeita Olha Linda, né? Esse vestido Na verdade eu mostrei pra vocês em outro vídeo Em foto Só que eu queria mostrar ele pra vocês em vídeo Pra que vocês possam ver o acabamento dele Que é perfeito Olha que lindo Olha embaixo Top Maravilhoso É muito lindo Este vestido Olha que perfeição Olha aqui embaixo Como que ele é aqui Aí ele vem com o cintinho já preto Aqui é de renda Tá Todas as minhas coisas eu pego tamanho S Só quando eu não tenho muita certeza Eu acabo pegando M Porque o M também serve Tá? Então este Esta blusa Esta blusa de cruz Esta de frio, ó Ela é toda furadinha Esta legging Olha que linda Gente Olha Olha isso É aqui Ela tem estrelas Uma estrela E outra estrela É mais pra usar no frio Porque ela é de veludo, ó Como vocês podem ver, ó Esta blusa Que todo mundo falou que é linda Realmente ela é muito linda Aqui embaixo, gente, ó Tá vendo como que é, ó Olha aqui Perfeição, olha Esta blusa de frio Esta de cruz Olha que linda Gente, eu esqueci É... Tá lavando Então vou deixar a foto rolando Pra vocês verem, tá? E por último Esta De caveira Que também é maravilhosa Olha isso Também é tamanho S Como vocês podem observar Ela é muito linda Ela é muito linda Ela é muito linda Lembrando que todas as coisas da Homeway Vem neste saquinho Vem todas as coisas Embaladas Assim Acessório Óculos Essas coisas Vem em uma caixinha Papelão São recebidos da loja Homeway Vou tentar deixar os links Pra vocês encontrarem Lembrando que na loja Homeway O frete é grátis Pra todo mundo Pro mundo inteiro O frete é grátis Demora de 30 a 40 dias Algumas peças eu recebi Em 15 dias Depende muito do... Do correio O que atrasa mesmo São os correios Porque eles enviam Normal E os correios aqui do Brasil Que atrasa bastante Então é isso Eu espero que gostem É uma das minhas lojas preferidas Da internet Lembrando que você consegue Comprar com cartão internacional Geralmente os cartões Os cartões do Bradesco Ourocar São internacionais Então é isso Espero que gostem Beijos E até o próximo